Um ponto de reflexão, de discussão entre todos. Eu acredito que o seminário de hoje será significado também para esses propósitos. Um dos primeiros a ter que desenvolver novas tecnologias associadas à eficiência energética e à produção energética. Ou seja, quer o quando e o onde é 24 horas por dia, onde quer que eles estejam no planeta. Hoje eu gostaria de passar um pouco de tempo com vocês para me apresentar sobre o que é o Jiu-Jitsu. Eu considero que o Cláudio é uma oportunidade imensa para as nossas empresas. Obviamente é importante tentar olhar para frente e tentar antecipar, e para planejar... E o conceito de Cláudio nasceu muito na Amazônia. Cláudio nasceu muito na Amazônia. Cláudio nasceu muito na Amazônia. E aí 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 E aí